Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Conterato aqui do canal Por Dentro das Redes. Estou iniciando o compartilhamento de diversos vídeos relacionados ao protocolo BGP. Esses vídeos foram produzidos para o curso CCNP-Incore de Formação de Instrutores Net Academy. O conteúdo está alinhado 100% aos tópicos cobrados no Blueprint da prova 300-401. Espero sinceramente que esse conteúdo seja útil para vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma